A discussão em torno da transformação do elevado João Goulart no centro de São Paulo em parque avançou nesta semana. O projeto que prevê o fechamento do Minhocão para carros acaba de ser aprovado. As informações vêm com o repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou o projeto que cria o Parque Minhocão na quarta-feira à noite. Então, dentro de um prazo de 10 dias, eles têm que enviar esse texto agora para a Prefeitura. A partir daí, o prefeito João Dória tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar essa nova lei. O projeto prevê incentivos culturais no novo parque e uma restrição gradual ao trânsito de veículos. Pelo calendário, nos primeiros 30 dias após a sanção, o Minhocão fica fechado para carros aos sábados, domingos e feriados. A partir dos 90 dias de sanção, ele vai ficar aberto aos carros apenas nos dias úteis, mas aí num horário menor, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. A partir dos 180 dias de sanção, ele fica fechado também durante os meses de janeiro e julho, nas férias escolares. Hoje, o elevado João Goulart funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã até as 9h30 da noite, e aos sábados, das 6h30 da manhã até as 3h30 da tarde, aos domingos e feriados. Ele já fica fechado o dia todo para carros, só pedestres podem usá-lo. Obrigada, Adriana.